Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do Cardio Papers. Meu nome é Fernando Figuinha, sou um dos editores do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E o tema de hoje é importantíssimo, é o aquecimento para o Congresso Europeu de Cardiologia, que começa amanhã. Então o Congresso Europeu de Cardiologia, que acontece esse ano lá em Amsterdã, vai trazer várias novidades. Eu vou tentar passar aqui, em cerca de meia hora, o que vai sair de mais importante no Congresso para vocês ficarem ligados. Se você quiser acompanhar com a gente a cobertura do Congresso, é só clicar no link que está aqui na descrição. Você vai receber mensagens de todas as novidades que forem saindo. Então a gente vai cobrir vários estudos, essa cobertura é totalmente gratuita. A gente vai ter resumão diário, a gente vai ter uma live de resumão de todo o Congresso que vai acontecer na terça-feira, às 8 horas da noite, pelo YouTube. Então não percam, muita novidade boa. E agora aqui eu vou comentar então o que vai sair de importante em cada um dos dias do Congresso, certo? A gente vai ter cobertura, vídeos saindo na comunidade do Cardiopapers, no nosso YouTube e vários carrosséis resumindo os artigos principais no feed do Instagram. Então fiquem ligados, muita coisa legal para acontecer. Começando pelas diretrizes. Esse ano, no Congresso Europeu de Cardiologia, a gente tem a expectativa de sair 5 novas diretrizes. Então vai sair uma diretriz europeia nova de endocardite infecciosa, tema importantíssimo. A gente já teve a cobertura discutindo os novos critérios de Duque, então deve sair bastante coisa interessante. Vai ter uma diretriz nova de insuficiência cardíaca, que também é uma das áreas que mais vai ter novidade nos últimos tempos. Uma diretriz nova de síndrome coronariana aguda, super importante. Vai ter uma diretriz nova de cardiomiopatias, muito interessante também. E uma diretriz nova de doença cardiovascular e diabetes, que é um assunto que também está saindo em todo o Congresso, novidade em relação a esse tema. Então, 5 diretrizes novas, a expectativa é que já no primeiro dia do Congresso, sexta-feira, dia 25 de agosto, já tenha apresentação dessas 5 diretrizes. E depois, durante o Congresso, vamos ter outras salas discutindo de forma mais aprofundada cada uma delas. E fica tranquilo que a gente vai comentar aqui as principais novidades de cada uma dessas diretrizes no Cardiopapers. Certo? O primeiro estudo que eu vou discutir, então, é o estudo Step Half Path, que é um estudo que vai testar o uso da semaglutida no paciente obeso. Então, tema bem importante. A gente tem vários estudos que vieram negativos em pacientes com IC, com fração de injeção preservada, né, fração de injeção acima de 50%. E parte do motivo é que os grupos de insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada são muito heterogêneos. A gente sabe que tem um subgrupo específico de pacientes obesos com ICFEP. E eles tentaram, nesse estudo, juntar esses pacientes obesos com ICFEP. Eram todos pacientes com IMC acima de 30, com fração de injeção maior ou igual a 45, em NIRHA 2 a 4. Então, eram pacientes com IC, com fração de injeção preservada, levemente reduzida, mas com fração de injeção acima de 45, e obesos. E eles testaram, nesse subgrupo de pacientes, o uso da semaglutida. Semaglutida é um análogo de LP1, que é muito utilizado tanto para tratamento de diabetes, como para tratamento de obesidade, para reduzir o peso. Então, já é amplamente disponível e muito utilizado aqui no Brasil. E eles vão testar exatamente nesse subgrupo se isso teria algum impacto no desfecho desses pacientes. O desfecho primário desse estudo foi uma mudança na qualidade de vida, avaliada pelo Kansas City Score, o KCCQ. Então, eles avaliaram o KCCQ, que é um score que vê qualidade de vida, e vão avaliar se, com essa medicação, eles conseguiram uma melhora na qualidade de vida com o uso de semaglutida. Além disso, de desfecho primário, também eles vão avaliar uma melhora do peso desses pacientes, que é esperado com o uso da semaglutida. O tempo de seguimento previsto é de 52 semanas. De desfecho secundário, eles até colocaram alguma coisa lá de morte por qualquer causa, hospitalização por IC, etc. Mas esse é um ponto importante desse estudo. O objetivo principal desse estudo é mostrar melhora de qualidade de vida e de peso, e não desfechos como hospitalização ou morte. Não é o objetivo principal desse estudo. Então, mesmo que esse estudo venha positivo, não vai ter a força que teve os estudos com as glifosinas, com a EMPA e com a DAPA-Glifosina, o Emperor Preserved e o Delivery, que foram os dois estudos com essa outra classe, inicialmente anti-diabéticos, mas que já virou a droga do cardiologista, que mostrou a redução de desfechos, desfecho combinado de morte ou hospitalização por IC. Então, vai ser interessante. Vai ser o primeiro estudo aí com o narco de LP1, tentando focar especificamente em insuficiência cardíaca, e no subgrupo que é bem provável que vá ter um impacto positivo, que é o subgrupo de pacientes com obesidade, então com MC acima de 30, mas é provável que não vá passar aí a evidência que a gente tem das glifosinas, que já tem vários estudos mostrando benefício, tanto na circunfração de injeção reduzida, como na circunfração de injeção preservada. Certo? Mas isso tudo é interessante. Vamos ver se os análogos de LP1 começam a embarcar inicialmente na insuficiência cardíaca, que, por enquanto, eles têm uma evidência legal aí para pacientes com doença coronariana, mas em pacientes com IC, a primeira escolha ainda é as glifosinas. O segundo estudo que eu vou discutir, que é um estudo que também vai ser apresentado na sexta-feira, dia 25 de agosto, é o estudo NOAAFnet6. Então, é um estudo que vai testar pacientes que têm uma taca atrial sustentada, se valeria a pena ou não anticoagular esses pacientes. Qual que é o cenário? Eles pegaram pacientes que já tinham algum dispositivo implantável colocado previamente, então, que tinham marca passo, CDI, algum dispositivo que monitorize esse paciente de forma contínua. E eles pegaram pacientes que tinham arritmia atrial com uma frequência cardíaca acima de 170, que durasse pelo menos 6 minutos na gravação desses dispositivos. Marca passo, CDI, resincronizador, dispositivo que o paciente já tivesse implantado. Então, mais do que 6 minutos com frequência cardíaca acima de 170. Eram pacientes acima de 65 anos e tinham um chá desvastos de pelo menos 2. Então, eram esses os critérios para serem incluídos no estudo. E o que eles compararam para esses pacientes que não tinham FA clínica diagnosticada, tinham só esses episódios de arritmia atrial documentados nesses dispositivos, se valia a pena ou não anticoagular esse paciente. Então, eles compararam aqui o uso de doxabana, um DOAC, contra placebo. E colocaram alguns pacientes que já eram coronariopáticos, que já tiveram AVC, eles permitiam o uso do AS, que seria para prevenção secundária da doença aterosclerótica. Então, seria doxabana ou placebo, lembrando que alguns do placebo também usavam o AS. Certo? E o desfecho primário foi um tempo para o primeiro evento de morte cardiovascular ou AVC ou evento embólico. Então, será que nesses pacientes que ainda não tem uma FA clínica documentada, mas tem um monte de episódios de arritmia atrial, não vale a pena já anticoagular esses pacientes para evitar um evento embólico? Então, essa é a resposta que esse estudo vai nos trazer. E sexta-feira, dia 25 de agosto, a gente vai saber se vale a pena ou não. No segundo dia de congresso, a gente vai ter a apresentação de vários trabalhos interessantes. O primeiro que eu escolhi aqui é um trabalho chinês, chamado Quest. Ano passado, a gente já teve a apresentação de um estudo, um cenário de infarto, que foi positivo, mostrando o benefício de uma medicação chamada Tonxiló, que é uma cápsula da medicina tradicional chinesa que se mostrou benéfico naquele cenário. Agora, aqui no Congresso Europeu de Cardiologia, a gente vai ter a apresentação de um outro trabalho, também com uma medicação, uma cápsula de uso da medicina tradicional chinesa, agora no cenário da IC com fração de ação reduzida. Então, é interessante, IC com fração de ação reduzida, a gente sabe que sempre está buscando novas medicações para tentar reduzir os desfechos. Já tem várias medicações com impacto em mortalidade, né? IECA, BRA, Sacuputrivozartana, beta-bloqueador, espironatona, M2H-LT2. E em cima do tratamento otimizado, aqui, um detalhe importante, ele colocou em cima da terapia tripla, então quando eles desenvolveram o estudo, ainda não estava bem estabelecido os M2H-LT2. Então, em cima da terapia tripla, eles tentaram usar essa medicação chamada Qiliqianxin. Então, o Qiliqianxin é uma cápsula da medicina tradicional chinesa que tem 11 componentes, 11 ervas. Tem casca tangerina, ginseng, tem semente de pimenta, flor vermelha, galho de casca, tem um monte de componente lá dentro que eles já utilizavam para tratar IC na medicina tradicional chinesa. Então, já tinha estudos mostrando redução de NT pro BNP, melhora de sintomas para esses pacientes que tinham uma exerculação de ação reduzida, mas a gente precisava saber se tinha impacto em desfechos duros. Então, conseguiria reduzir hospitalização, morte cardiovascular? Então, é isso que o estudo Quest veio nos trazer. É um estudo com mais de 3 mil pacientes de 133 centros chineses, de hospitais na China, que testaram essa medicação. Então, o Qiliqianxin é em cima de terapia tripla, otimizada na época, como foi orientado, para ver se havia redução de eventos ou não. O desfecho primário desse estudo foi morte cardiovascular ou hospitalização por IC, e é isso que a gente vai querer ver. Será que agora, nesse outro estudo chinês, com bastante pacientes, mais de 3 mil pacientes, a gente vai conseguir mostrar que outra medicação da medicina tradicional chinesa, que já é amplamente utilizada no país, poderia ter impacto em desfechos? Se vier positivo o estudo, será que isso poderia ser aplicado em outras populações? Uma coisa que vai ser interessante quando o estudo for publicado, quanto que será que eles usaram da terapia otimizada? Então, eles devem ter utilizado uma quantidade importante de BRA, IECA, Sacotribalzartana, Betablock e Spirolactona, mas talvez pouco de medidor de F32, porque ainda não estava no escopo do estudo. Será que agora, com o medidor de F32, que é uma droga que já está bem estabelecida, na ICFER, continuaria sendo positivo? Vamos ver o resultado do estudo. Vindo positivo, a gente vai ter várias ressalvas, mas é mais um estudo que vai ser interessante a gente cobrir, porque cada vez mais a China tem chegado com essas medicações que não são habituais na medicina alopática, mas que estão mostrando benefícios em vários estudos. Então, um estudo interessante vai ser coberto no segundo dia do congresso, no sábado. O segundo estudo que a gente vai comentar no sábado vai ser o Budapest CRT. Qual que é a ideia desse estudo? Pacientes com IC, com fracionização reduzida, aqui com fracionização menor que 35%, que já tinham implantado um marca-passo ou um CDI, que continuavam sintomáticos, caso final 2 a 4, mesmo com tratamento clínico otimizado, e que tinham um QRS estimulado acima de 150 milissegundos. Será que para esses pacientes, se a gente fizer um upgrade para resincronizador, a gente conseguiria melhorar desfecho? Então, essa é uma pergunta interessante, e já tem uma recomendação 2A nas diretrizes brasileiras para realizar isso. A gente vai tentar trazer uma evidência mais robusta para ver se realmente vale a pena passar um resincronizador para esse paciente. Então, o desfecho primário desse paciente vai ser um misto de desfechos clínicos com desfechos ecocardiográficos. Então, vai ver o tempo do primeiro evento de ser morte por qualquer causa, ou então uma redução menor que 15% no volume histórico de VR. Esse vai ser o desfecho primário, e com esse estudo Budapest CRT, a gente vai ver se reforça ou não a indicação de fazer um upgrade para resincronizador desses pacientes com IC, que já estão com marca páscoa, com CDI, que poderiam ter um desfecho melhor se recebessem esse upgrade. O terceiro estudo que a gente vai discutir no sábado é um estudo chamado Heart FID, que vai ser mais um estudo com uso de ferro endovenoso nos pacientes com IC, com parcialização reduzida. A gente já teve lá atrás o resultado do estudo Afirme, que mostrou que valia a pena usar carboximaltose férrica nesses pacientes com deficiência de ferro e ser sintomática. Ano passado, a gente teve o resultado do estudo Ironman, que foi um estudo neutro, mas depois que eles fizeram uma análise lá por interferência do Covid, eles falaram que foi positivo e deu um bafafá aí, porque realmente não era o resultado primário do estudo. Então, ficou em dúvida, será que vale a pena mesmo prescrever ferro para esses pacientes? No caso do Ironman, era a aderizomaltose férrica. E agora a gente vai ter o resultado desse estudo, que é o Heart FID, que é mais um estudo com carboximaltose férrica em pacientes com IC sintomático, então a infraciação é menor que 40%, com sintomas que têm uma deficiência de ferro. Então a ferritina abaixo de 100, ferritina cérica, ou entre 100 e 300, com insaturação de transferrina menor que 20%. Então vamos avaliar com mais esse estudo se reforça ou não a indicação de ferro para esses pacientes. O SEU de primário aqui vai ser morte em um ano, incidência de hospitalização por IC em um ano e mudança no tempo de caminhada de 6 minutos em 6 meses, para ver se melhora a parte sintomática do paciente. Então vai ser mais uma peça do quebra-cabeça para a gente definir qual é o real papel da reposição de ferro ou EV para esses pacientes que não necessariamente têm anemia. Aqui poderia ter um HB menor que 13,5% para mulher ou menor que 15% em homem. Então poderia ter um HB de 13% em homem que teria indicação, se tivesse os critérios de eficiência de ferro. Então vamos ver se realmente reforça ou não a indicação de reposição de ferro para esse perfil de paciente com IC que ainda está sintomático. No terceiro dia, dia 27 de agosto, a gente vai ter a publicação de um estudo chamado Illumine Inform, que vai ser um estudo que vai comparar pacientes que vão para angioplastia, se faz diferença a gente fazer uma angioplastia guiada só por angiografia ou se faz diferença a gente fazer uma angioplastia guiada por OCT, por tomografia e por currência ótica. Então será que vai fazer uma diferença na área mínima distente pós-angioplastia? Vai fazer diferença em desfechos? Então aqui é falha de vaso tratado, morte cardiovascular, infarto por lesão ocupada ou necessidade de revascularização desse vaso, isso medido em dois anos. Será que faz diferença a gente fazer angioplastia guiada por OCT sempre? Aqui o paciente que vai ser incluído, que é importante a gente saber para quem se aplicaria o estudo, seriam pacientes diabéticos e ou pacientes com lesão de alto risco. Então pacientes com síndrome coronariana aguda, com uma extensão de lesão maior que 28 milímetros, lesão de purificação, placa muito calcificada, restenose interstente ou oclusão crônica. Então seria esse perfil de pacientes que vão entrar nesse estudo, que vai comparar fazer uma angioplastia só guiada por ongiografia, só olhando lá no CAT, ou guiada por OCT, ou tomografia de coerência ótica, que conseguiria ver melhor o resultado do estente. Será que vai ter impacto em desfechos? Vamos descobrir isso no domingo, dia 27 de agosto. E o segundo estudo que a gente vai discutir no domingo também vai ser um estudo chamado Multistars AMI. Então é um estudo que vai testar se vale a pena ou não fazer uma revascularização completa num paciente com infarto com supra. Ano passado também a gente já teve o resultado do complete. Vamos ver que essa vai ser mais uma peça do quebra-cabeça para a gente tentar definir qual que é o momento melhor de fazer a reperfusão desse paciente. Agora pacientes com infarto com supra, vai ser mais de 800 pacientes que tinham uma lesão claramente culpada e era multi-arterial, tinha outras lesões para tratar e que estavam estáveis hemodinamicamente. Então pacientes estáveis hemodinamicamente com infarto com supra com doença multi-arterial. Então um grupo tratava tudo de cara no mesmo momento e o segundo grupo tratava a lesão culpada e estagiava para tratar o resto. Então todo mundo era tratado completo, mas estagiava para tratar o resto em 19 a 45 dias depois do evento inicial. Então vai ser mais um estudo que vai mostrar, além de a gente saber que vale a pena abrir todas as artérias num paciente que está estável, que está tranquilo naquele momento, será que vale a pena abrir tudo na mesma hora ou se a gente faz estagiado? Então mais um estudo que vai testar isso, vai ser mais uma peça aí para o nosso quebra-cabeça para entender como que a gente lida com esses pacientes com infarto com supra que chegam multi-arteriais, com uma lesão culpada, mas com outras lesões críticas que a gente fica em dúvida se trata tudo na mesma hora ou não. Então mais um estudo interessante, vai ser importante porque isso vai impactar o que a gente vai fazer na prática lá na frente. Partindo para o último dia, então dia 28 de agosto, na segunda-feira, eu vou comentar dois estudos que eu acho que vão ser interessantes, vai ter muito mais coisa rolando no congresso, a gente vai cobrir vários artigos além desses, eu só estou trazendo alguns highlights que eu acho que podem ser interessantes e vale a pena a gente saber o resultado. Um desses estudos é um estudo chamado Dictate AHF, é um estudo que testa da palinfosina no cenário da IC descompensada, quando chega no pronto-socorro. Então aqui a gente não está falando do paciente que melhorou no tratamento, a IC descompensada está indo de alta, você está pensando em dar, ele me deu de SRT2, saco de tribozartana, etc. Aqui a gente está falando no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, o paciente chegou com uma IC descompensada, perfil B, quente e úmido, ele não está chocado, mas está com sinais de congestão. Será que vale a pena a gente dar para a bifosina 10mg de cara, desde as primeiras 24 horas, para ver se tem algum impacto adicional ao tratamento clássico? Então tratamento clássico aqui, e se é perfil B, se é verdade diurético de alça endovenoso, furuzemida aqui no Brasil geralmente, mais vasodilatador. Então a dapaglifosina, a gente sabe que tem um efeito diurético adicional, ele leva uma glicosura que vai acabar levando um aumento de diurésia, será que pode ajudar em alguma coisa nesse cenário inicial da ser descompensada? Vai ser um estudo com 240 pacientes, e um estudo que o desfecho primário vai ser perda de peso em quilos até o quinto dia, ou até a alta, ou que vier primeiro. Então será que usar a dapaglifosina desde o começo vai ajudar a perder peso mais rápido, aliviar a congestão mais rápido? E o desfecho secundário vai haver incidência de piora de C, então quantos pacientes em cada um dos grupos que usaram o tratamento padrão, ou o padrão mais dapa, tiveram necessidade de dobutamina, de milrinone, de dopa, ou que precisaram hipoteir, e readminação hospitalar nos primeiros 30 dias. Então a ideia é ver se a dapaglifosina, a classe de demidores de STF-T2, podem ter o papel ou não nesse cenário inicial, nesse cenário agudo do tratamento da ser descompensada. Então é um estudo bem interessante, vale a pena saber o resultado. E o segundo estudo que eu vou comentar, que vai sair na segunda-feira, mais um estudo com IC descompensada. E aqui eles vão testar um esquema diferente. Aqui a ideia vai ser semelhante, um paciente com IC descompensada, perfil B, é um perfil quente e úmido, está com o gesto, mas bem perfundido, será que vale a pena a gente guiar a dose de diurético de alça, que a gente utiliza demais, mas geralmente a gente sempre fica em dúvida. Você vai deixar um ampoulo de 6,6, duas ampoulo de 6,6, duas ampoulo de 8,8, qual que é a dose que a gente utiliza? Aqui eles vão testar se utilizar a natriurese, então dosar o sódio urinário desse paciente, pode ou não ajudar a gente a guiar a dose que a gente vai usar de frosemida. Então é interessante, será que a gente, baseado no sódio urinário, a gente pode definir qual que é a dose ideal de frosemida para esse paciente para ele melhorar mais rápido? Então vai ser um estudo interessante, um estudo com mais de 300 pacientes. O desfecho primário vai ser natriurese total em 24 horas, então vamos ver se ele consegue avaliar se o grupo que está se guiando por natriurese vai perder mais sódio nas primeiras 24 horas, que é um indício de como está funcionando o diurético de alça. A frosemida vai atuar bloqueando o canal sódio, potássio, cloro, então a gente vai conseguir ver o quanto está funcionando realmente a frosemida. E outro desfecho primário seria a primeira ocorrência de morte por correcausa ou reastralização por IC em até 180 dias. Então será que além de a gente ver esse desfecho laboratorial, vai perder mais sódio ou não, será que vai ter impacto também no desfecho clínico, que é obviamente o mais importante? A gente vai ter alguns desfechos secundários, de ver redução de INT para o BNP, se melhora mais rápido ou não, e vai ter alguns desfechos de segurança também, para ver se a gente estiver utilizando a dose maior de diurético, será que vai piorar a creatinina? Então é importante a gente saber se é seguro também fazer esse esquema para tentar aumentar de forma mais rápida o uso da dose diurética. Então PUSH-EHF, que é o estudo que vai testar a natriurese guiando o tratamento de diurético-terapia, é também um estudo que vai sair na segunda-feira, dia 28 de agosto, e vai ser mais um estudo interessante para a gente discutir aqui na cobertura do congresso. Além desses estudos que eu selecionei, acho que eu discuti oito trabalhos aqui, tem vários outros que a gente vai discutir no dia a dia, às vezes tem trabalho que a gente não está dando muito, e sai um resultado que surpreende, então tem muita coisa que a gente vai descobrir na hora, é o que a gente vai cobrir, mas esses aqui todos a gente vai cobrir, vai estar lá todo dia, então acompanha a gente no Cardiopapers, a comunidade a gente vai deixar tudo mastigado, os vídeos vão para a comunidade, a gente vai colocar resumo na comunidade, então vai ter muita coisa interessante lá, o link está aqui embaixo, para quem ainda não se inscreveu, então dá para se inscrever na cobertura do congresso, que é uma inscrição gratuita, só para você poder receber as notificações do que está saindo de novo, e imperdível, na terça-feira, dia 29 de agosto, 8 horas da noite, então ao vivo no YouTube, vou estar eu lá, o Dr. Eduardo Lapa, o Dr. Fábio Mastrocola, discutindo tudo que saiu de novo nesse congresso, vamos fazer um puburri aqui, do que saiu de mais importante, o que você vai poder utilizar na prática aí no dia seguinte, então não percam, esse é o momento mais alto aí do congresso, a revisão total do que aconteceu no congresso, já coloca o timer aí no celular, para terça-feira, 29 de agosto, 20 horas, no YouTube, live de resumão do Congresso Europeu de Cardiologia, com Cardiopapers, não percam, a gente se vê nos próximos dias. E aí